Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cadê a animação? Cadê a animação, poxa? Evento Campus Party, primeira vez aqui em Rondônia, Porto Velho. Tá baixo? Tá baixo? E agora? Uou! Ah, agora sim, agora sim. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer aí a presença de vocês aqui no palco. A gente vai falar um pouquinho sobre as comunidades da Campus Party. Por que essas comunidades são importantes para a Campus Party? E para participar desse bate-papo, eu quero convidar aqui o Daniel Marinho, que é da comunidade Big Robots. Olha lá, Daniel. A Jussara Menezes, que é do Um Minuto Nerd. Agora o Giovanni Pachão, da Nerd Brasil. Essa cadeira aqui, tá? E também a Yara Laís Souza, do Ciência em Pauta. Bom, agora é me apresentar, né? Eu sou o Bruno Viana. Eu faço parte da comunidade Távola Quadrada. Essa comunidade já foi fundada em 2015, na CPBR, alguma coisa que eu já não lembro mais, lá em São Paulo. E é um grande prazer aqui estar com esses líderes de comunidades aqui para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho dentro da Campus Party, falar um pouquinho das nossas ações e tudo o que acontece por aqui. Beleza? Eu vou passar um vídeo que eu tinha separado aqui para vocês, que é um vídeo que a gente gravou lá na Campus da Bahia. Então, eu vou dar o play aqui. Opa! Opa! Todas as comunidades são importantes. O máximo que a gente pode fazer, a gente faz e entrega. Nós queremos as comunidades na Campus Party. A Campus Party é as comunidades. Todos embarcados. Comunidade LHC. Jerimon Hacker Space. High Lady de Salvador. Moçelho Jedi Bahia. Campuseiro Clube. Garota SPBR. Matilha Os Filhos de Gaia. Nova Vila Quadrada. Nós somos a U. Nós somos a Campus Party. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos a Campus Party. Bom, esse vídeo aí foi da Campus Bahia. A gente fez essa, promoveu essa ação lá na Campus Bahia. E de lá começou esse movimento. A Campus Party é as comunidades. Bom, primeiro eu vou falar aqui com a Yara. Pode ser Yara? Aliás, vou começar aqui com o Daniel Marinho. O Daniel é da Big Robots. Quantos anos você tem, Daniel? 13 anos. 13 anos. Beleza. Me fala um pouquinho lá da Big Robots. O que é que vocês fazem? O que é que acontece na sua comunidade? A gente desenvolve robótica de chão. Tem vários projetos com os pessoais que estão entrando na nossa comunidade, querendo fazer projetos com a gente. Tantos projetos antigos, tantos novos. Bacana. E aonde vocês desenvolvem esses projetos? Vocês são de onde? É daqui de Rondônia? Aqui mesmo. Bacana, bacana. E aí, vocês estão aqui na primeira Campus de vocês? Da comunidade? Primeira Campus da comunidade. E o que é que vocês estão achando? Eu achei muito incrível. Tem muita coisa nova que eu não pensei que não tinha. E eu conheci muita gente. Achei muita coisa nova. Coisa que eu não sabia que tinha. E é muito incrível. Bacana, bacana. Bom, eu já perdi a conta de quantas Campus Party eu já fui. Eu acho que essa é a minha 15ª Campus Party. Eu já fui em uma Campus Party fora do Brasil, que foi a Campus Party da Argentina, no início desse ano. E, assim, o espírito campuseiro, aonde que tem a Campus Party, o espírito campuseiro está presente. É o pessoal sempre querendo aprender. É o pessoal, essa movimentação toda. E, assim, me brilha os olhos mesmo de estar em mais uma Campus Party aqui. De verdade. Bom, agora eu vou aqui com... Deixa eu ver. Oi, oi. Oi. Agora eu vou com a Jussara. Olá. A Jussara, ela da Um Minuto Nerd. Sim. Eu queria avisar para o pessoal que está assistindo a palestra que a gente vai ter o sorteio no final de seis mangás. De seis mangás da Nerd Brasil. Quem tiver interesse, a gente vai sortear. E também temos... Temos mais alguma coisa? Ah, temos um anúncio. Um anúncio que a gente separou. Temos um anúncio, sim. Um lançamento. Um lançamento aqui nesse painel. Um lançamento. Que a gente vai falar no final, né? Lógico. Então, beleza. Vocês vão ficar até o final, vocês vão aproveitar os brindes, vão apresentar a gente falando e vão aproveitar o lançamento. Isso aí. Então, a Jussara, ela é da Um Minuto Nerd. E aí, o que vocês fazem na Um Minuto Nerd? É, resumidamente, nerdices em um minuto. Parece simples, mas é... E é. Na verdade, é muito simples. A gente faz resumo de livros, de filmes, séries, música. Agora, nós estamos no WigTV, que a Yara ama, porque ela pode falar mais de um minuto, né? Ela não tem esse problema, não, né? Não tem esse problema. E, nas horas vagas, a gente vai para Campus Party. A gente vai conhecer as pessoas. A gente já estava paquerando o Big Robots, depois a gente vai passar lá. Basicamente, é isso. A gente produz muito conteúdo, querendo fazer, espalhar a nerdice. Essa é a missão do Minuto Nerd, é espalhar a nerdice. Só que a gente pensou assim, não quero ir para outras plataformas, porque, às vezes, a gente não tem tempo para assistir 5 minutos, 10 minutos. Lá em Manaus, a internet não é muito estável para você ficar em 15 minutos no YouTube. Então, mais um minuto, todo mundo assiste. Todo mundo assiste. Se gostar, a gente vai atrás daquilo. Se não gostar, já assistiu mesmo, só um minuto, não perdeu tempo. Basicamente, é isso. Bom, a gente tem aqui também o Giovanni Pachão, que é da Nerd Brasil. E aí, Giovanni, o que é que vocês fazem? Vocês são daqui de Rondônia, né? Você me disse que são de Rondônia. A gente é daqui de Porto Velho. O que é essa Nerd Brasil? Nerd Brasil é um grupo que eu e mais quatro amigos criamos para a gente fazer realizações de eventos gratuitos na nossa cidade. Desde 2016 a 2017. Só que a gente expandiu para levar as histórias em quadrinhos, que é o nosso maior foco, para as crianças da rede municipal e da rede pública, ou rede privada. Aí, nessa, o que a gente faz? A gente leva um pouco desse nosso gosto para as crianças para as disposições, levando desenhistas profissionais daqui da nossa região mesmo, incentivando as crianças à leitura, que é uma coisa que vem decadindo muito, principalmente das histórias em quadrinhos, onde as histórias em quadrinhos teve uma inversão. Quem lê hoje não é mais as crianças, são os adultos, somos nós, adolescentes, adultos, por causa dos filmes. Então, a gente tem que fazer essa interação com a criança ainda, trazer, principalmente aqui em Porto Velho, que tem muitas áreas que são carentes, muitos bairros que muitas crianças não conhecem nenhum gibi da Turma da Mônica. Então, o que a gente faz? A gente leva, juntamente com alguns eventos que tem aqui, ou a própria prefeitura, o Estado, leva a gente em determinados eventos, onde a gente mostra para as crianças esse nosso gosto e apresenta, pela primeira vez, a história em quadrinhos que muitas crianças não conhecem, só pelos filmes, mas não sabem realmente como é que é o bom, o gosto dessa leitura. Igual, porque a história em quadrinhos, muitas pessoas acham que é só para criança, mas só que hoje, muito adulto está ganhando dinheiro com isso. Muitos grandes quadrinistas são ricos, são milionários. As próprias redes cinematográficas estão ganhando dinheiro com isso. Igual, eu posso dizer, existe uma história em quadrinhos que ganhou o prêmio Pulitzer, que é o prêmio do jornalismo, que foi a história em quadrinhos do Maus, que conta a história dos nazistas e dos judeus. Então, por isso, é uma coisa que a gente tem que tentar trazer de volta para as crianças e é um gosto bom, a leitura. Eu gosto de ler e algo que eu gosto, que é a cultura nerd pop americana. Então, por isso, a gente faz isso na nossa cidade. Já temos dois anos e já temos levado isso por, acho que no máximo, já temos levado no mínimo mais duas mil pessoas que já tiveram acesso a esse nosso trabalho. Bacana, bacana. E agora também, não menos importante, Nós temos a Yara Laís Souza, que é do Ciência em Pauta. Sim. Boa tarde para todo mundo. Estou imensamente feliz de estar aqui em uma campus party tão perto da minha casa, na região norte. Eu sou de Manaus. É muito emocionante essa minha quarta campus party e poder ter uma campus party numa região tão grandiosa quanto a região norte. É uma sensação de felicidade imensa e de realização também, né? Por ter esse evento por aqui. Bacana. A gente teve uma pequena mudança no início da atividade. A gente estava... Estávamos programados para ter a presença da Maringuique, da comunidade Maringuique. E, infelizmente, a responsável não pôde estar presente aqui. E quero agradecer mais ainda a Jussara e a Yara, que toparam na hora. Quando eu falei a ideia do painel, elas toparam na hora. Vamos participar. E, assim, depois que ela me falou da comunidade e tudo mais, eu falei, cara, vocês têm que ir lá para o painel. A gente tem que falar sobre a comunidade de vocês. É muito legal. Bom, eu separei aqui algumas perguntinhas para a gente poder fazer o bate-papo mesmo. Algumas já foram até um pouco respondidas aí por vocês, mas não custa nada a gente saber um pouco de cada comunidade. De quem aqui é a primeira campus party? Quem está aqui pela primeira vez? É muita gente, né? Uau! Quem está aqui já foi em outra campus party? Quem já foi? Ó, eu. A minha é a quarta campus. Quantas campus você tem? Segunda? Segunda. Então, sinal que gostou e voltou, né? Bacana. Não sei se pelo sotaque vocês perceberam, eu não sou daqui, claro. Eu sou de Belo Horizonte. Faço parte da távola quadrada. A távola quadrada, ela surgiu no momento de necessidade de todos os membros. Por quê? A gente estava indo para a campus party pela primeira vez em São Paulo e eu sempre fui um apaixonado pela campus party. Sempre via no Tecmundo aquela cobertura da campus party e eu era menor de idade, né? Não podia viajar sozinho e tudo mais. Completei 18 anos. Meus pais não gostam muito de tecnologia, então não me levavam para a campus. Completei 18 anos. Fiquei sabendo de um grupo que estava montando no grupo da campus party. Montando um grupo de WhatsApp mesmo, né? Não, um grupo de WhatsApp. E quando eu fui ver, entrei nesse grupo, comecei a conversar com todo mundo e aí a gente viu, poxa, temos quase 100 membros aqui. Nós somos uma comunidade. Mas uma comunidade do quê? Então, a távola quadrada é uma comunidade que surgiu para recepcionar novos campuseiros. Infelizmente, a gente, por causa das distâncias e tudo mais, a gente, somente eu, da távola, está aqui na CP Rondônia. Mas em São Paulo, assim, a galera ocupa duas, três bancadas. Uma galera muito animada, tem uma presença enorme na campus party. E agora a gente recepciona os campuseiros de primeira viagem, né? Então, aqui seria o momento perfeito da gente estar com a távola. Porque tem muita gente. Eu sei que no início surgem bastante dúvidas sobre a campus. Como funciona a ducha? Como funciona a barraca? Todo mundo sabe que pode pegar a barraca no final, né? Quem está acampado pode pegar a barraca e levar para casa. Todo mundo sabe? Sabiam? Todo mundo sabia? Ah, bacana. E aí a gente se ajuda. Então, às vezes vocês pesquisam por campus party na internet. Vai ter uma montanha de cup noodles assim. Um, é porque nossa comunidade e outras comunidades, como a Campuseiros Club, umas comunidades que já tem mais tempo de campus party, a gente se une para poder juntar dinheiro para comida. Então, passa a campus inteira comendo besteira, chips, cup noodles, tudo. E é muito legal, muito legal estar aqui para poder falar sobre isso. Às vezes a gente, igual a távola, a gente já tinha uma comunidade e não sabia que tinha uma comunidade. A gente, ah não, eu tenho um grupo dos meus amigos, mas será que isso não é uma comunidade da Campuse Party? Exatamente. Então, eu vou falar aqui com a Iara, desculpa, esqueci seu nome. Iara, para você, o que é ser comunidade e o que é ser comunidade na Campuse Party? Bom, a minha comunidade, quando eu comecei a participar das Campuse Parties, foi em 2016, na Campuse Party de Recife. Se eu não me engano, foi a Campuse Party 5, que infelizmente foi a última Campuse Party que aconteceu lá em Recife. E eu me inscrevi já como comunidade parceira, porque alguém que eu não lembro quem foi, me marcou no Facebook. O Ciense em Pauta, que aparece aqui, essa logo liláezinha, o Ciense em Pauta é a minha comunidade. E o Ciense em Pauta, ele já existia antes da Campuse Party. É um projeto, basicamente, de divulgação científica, e a gente está presente em algumas plataformas, como o YouTube, o Facebook, o Instagram. E a gente divulga a ciência por lá, através de vídeos, através de textos, de imagens. E alguém no Facebook acabou me marcando, tipo, olha só, submete o Ciense em Pauta, você pode palestrar e tal. E aí eu me inscrevi, assim, sem maiores pretensões, e eu fui chamada. E quem entrou em contato comigo, primeiramente, foi a Aline Carvalho, que na época estava sendo responsável por esses conteúdos de comunidades. E ela é a líder do Campuseiros Clube. E logo depois eu pude conhecer o Tales Antunes, que está por aí. Todo mundo de comunidades conhece Tales Antunes. Logo depois eu conheci ele, e eu me tornei muito amiga dos dois, né? Do Tales e da Aline, e depois tive a oportunidade de entrar no Campuseiros Clube. E para mim, uma comunidade... Oi. Bom, e para mim, uma comunidade, ela não necessariamente precisa ser um grupo de pessoas, mas é qualquer ideia, é qualquer projeto, é qualquer coisa que pode agregar algum valor à vida de alguém ou ao trabalho de alguém. No caso do Ciense em Pauta, é divulgação científica. E existem poucas pessoas que têm acesso a algum tipo de divulgação de ciências com qualidade. Sem fake news, sem clickbait, e principalmente de uma forma com a qual as pessoas entendam. Então, quando o Ciense em Pauta vem para a Campuse Party para trazer alguma palestra, é sempre uma palestra bastante divertida, é sempre uma palestra bastante conversada, sempre para mostrar algo grandioso de dentro da ciência, que faz a pessoa entender que a ciência não precisa ser chata, aliás, ela não é chata, ela é bem divertida, ela é bem legal. A gente não precisa falar difícil para gostar de ciência. A questão dos termos técnicos, a gente não precisa disso. A gente pode aprender os termos técnicos, mas a partir do momento em que você se dispõe a explicar aquilo, a sentar, a conversar com a pessoa, você abre a janelinha da cabeça dela. E o Einstein disse que a janela que se abre para o conhecimento nunca mais fecha e o cérebro não volta ao tamanho original. Então, basicamente, esse é o papel de uma comunidade dentro da Campuse Party, é agregar valor à vida de alguém, é agregar novos conhecimentos à vida, à carreira profissional de alguém, você vai causar esse impacto positivo. E o papel de Ciência em Pauta é esse. Oi, oi, oi. Então, beleza. Agora, quero saber aqui do Daniel. Daniel, você me falou antes desse painel que a Big Robots começou esse ano, e obviamente antes da Campuse Party. E aí, por que vocês escolheram vir para a Campuse Party, divulgar a sua comunidade, e o que a Campuse Party está trazendo de benefício para a comunidade? A gente resolveu vir para a Campuse Party porque é algo novo para a gente, não para mim, mas para a comunidade, uma experiência nova, e a gente ganha benefício com as palestras, subindo no palco, com os workshops. isso é um orgulho para toda a comunidade. Eu vou falar aqui com a Jussara. A Jussara, ela tem mais experiência de palco na Jussara. Eu estou com medo, mas... Não. Não, não tem não? Não, a palestrante oficial é ali. Eu acho que eu dei umas seis palestras na vida. Só seis palestras? Não, ela deu mais seis centras. Pessoal, o que que acontece? Uma coisa muito engraçada. Certo. Todo mundo que participa de comunidade, toda comunidade pode enviar sua palestra para a Campuse Party. Pode colocar sua programação, seu conteúdo na programação da Campuse Party. Isso é muito legal. Então, as comunidades ajudam a modelar a programação da Campuse Party. Aqui, se eu não me engano, não está acontecendo programação durante a madrugada. Mas na Campuse Party de São Paulo, se eu não me engano, os palcos funcionam até cinco da manhã. Algo assim. Então, assim, é o pessoal compartilhando conteúdo nos palcos. é a comunidade que passa duas horas fazendo workshop. E é isso. A gente traz conteúdos para a Campuse Party. A Jussara... Então, a Jussara, ela é de Manaus. De Manaus, Manaus, Amazonas, vizinho aqui. Vizinho. Você já esteve na Campuse Party de São Paulo? Não. Não esteve na Campuse Party de São Paulo? Não. Nem na Campuse de Minas, nem de Singapura, nem na Argentina. E também não fui ao Recife. E também... Onde mais esteve? Também não fui. E o importante é que essa é a minha primeira Campuse Party. Essa é a sua primeira Campuse. É, foi o que eu quis dizer. E aí, agora eu quero saber. Você, como comunidade, como líder de comunidade, o que é que está achando da Campuse? E o que é que você acha que está sendo, assim, de maior benefício para a comunidade estar na Campuse? Gente, eu, particularmente, ganhei um monte de seguidor no Instagram. Então, eu já estou no lucro. Aí a gente conversa. Mas a verdade é a seguinte. A gente está conhecendo muita gente ao vivo. Já tinha ouvido falar do Big Robots. A gente já tinha ouvido falar de você. Uma coisa é a gente ouvir falar. Outra coisa é ver no palco. Outra coisa é passar a... Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, eu almocei com o Thales. Por acaso, eu almocei com o Thales. Ontem, eu tomei café com o Tuneco. Hoje, eu peguei carona com o Francesco. Hoje, eu... Quando é que eu ia imaginar isso? Nunca. Até chegar aqui. A gente pensa... É como eu estava conversando. A gente planejou uma coisa. E está acontecendo tudo fora do planejado. Mas de um jeito positivo. O que a gente tem que fazer? Nós trouxemos vários palestrantes. Nós não. A gente colocou como vira um curador. E eles passaram pelos méritos. Só que a gente vira mãe dessas pessoas. Ontem, até vieram para chamar a atenção. Jussara, caiu a internet. Ok. Amigo, tá. Caiu o sistema todo. Calma. Fica calma. Fica bem. Vou já... Mas, assim... Essa é a questão. A gente conhece as pessoas do virtual. E aqui, não. Aqui, eu estou conhecendo todo mundo. Estou vendo gente que eu nunca vi na vida. E isso é bom. Por exemplo, o Gabriel Caron, que está ali. Ele veio... A Yara, curadora dele. E, nesse um mês todo... Hoje, eu o conheci. Então, esse networking, essa coisa do tete a tete, apesar do digital, da tecnologia e tudo mais, ainda não substitui aquele aperto de mão, aquela coisa... Aquela presença da Campus Party. É, aquela coisa ao vivo e a cores. É, todo mundo viu aqui que as comunidades, cada uma é de uma forma diferente, tem um foco diferente, né? E todas aqui na Campus Party. A Campus Party, então, é isso, né? Essa mistura louca de tecnologia com empreendedorismo, com design, com marketing, com tudo, né? E a gente está aqui só para fazer esse networking sensacional. Eu falo que tem o Bruno antes da Campus Party e tem o Bruno depois da Campus Party. Eu acho que, para quem é a primeira vez na Campus Party, vocês vão entender isso. Depois dessa experiência de acampar... Está todo mundo acampando? Quem está acampando aqui? Putz, a primeira vez que eu acampei foi na Campus Party. Então, imaginam o perrengue, não sabia desmontar a barraca, não sabia onde vendia colchão inflável. Pessoal passando aperto com o colchão estourando no camping. E tudo isso são várias experiências que você vai pegando durante a Campus e as comunidades estão aí para poder ajudar, né? Se você é uma pessoa mais tímida ou você, não sei, só tem um amigo assim, a comunidade vai te impulsionar a fazer o networking lá dentro. E também conhecer outras pessoas de outras comunidades, você passa a ser, entre aspas, sem vergonha de chegar no palestrante, conversar com o palestrante aqui durante a Campus. E eu acho que esse sem vergonha é bom, para esse lado é bom. E você passa a ter uma confiança maior. Então, eu falo que a comunidade, para mim, a távula quadrada, foi assim, o que me impulsionou mesmo, foi o que me deu aquele empurrão e falou assim, vai, você tem um potencial para alguma coisa. Vai. Foi isso que aconteceu. E eu quero aproveitar aqui ainda, para falar ainda com você, sobre o programa do Vira e o Curador, Jussara. Você comentou do programa Vira e o Curador, todo mundo sabe o que é o programa do Vira e o Curador? Todo mundo sabe. Quem veio pelo Vira e o Curador? Vira e o Curador? Eu acho que a Yara vai saber falar melhor. A Yara é melhor nisso. Então, fala para a gente, Yara. O Vira e o Curador, ele é uma forma bastante democrática, vamos dizer assim, de você poder submeter alguma coisa que você acha interessante, que você acha relevante, na programação oficial da Campus Party. Então, por exemplo, eu achava super relevante trazer o clube de astronomia da Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, para a Campus Party. Então, quando saiu o edital com todas as regras, eu submeti uma atividade deles, negociei com eles, cheguei com eles, falei, olha, funciona assim, a oportunidade é essa, os prêmios são esses, a palestra é assim e assim e tal. A gente faz essa negociação, pede a autorização deles e submete. Depois dessa submissão, passa por um crivo da organização, que a organização vai ver direitinho o que está seguindo as regras e segue para a votação popular. Ou seja, todo mundo que participa da Campus Party, todo mundo que comprou os ingressos, vai poder votar naquilo que quer ver. Então, por isso que eu digo que é bastante democrático, porque não é só aquele evento que você chega, compra o ingresso e a programação já está lá toda montada. Você tem a oportunidade de participar do processo de criação da programação do evento. Então, isso para mim é uma coisa fantástica, porque é claro que é impossível a organização do evento conhecer aqui, em Rondônia, por exemplo, ou aqui na região norte, todos os projetos que existem. Ele vai convidando os que ele conhece. E tem muito projeto que eles acabam não conhecendo, né? Acabam conhecendo por conta do Vírio Curador, porque alguém se lembrou, né? Tipo, nossa, tem o Big Robots, né? Nossa, tem o Nerd Brasil, que eu acho que poderia fazer parte. Vai lá e submete e isso acaba gerando muitas oportunidades, né? No futuro, porque a gente conhece várias pessoas, etc. Então, para quem não conhecia o Vírio Curador, é mais ou menos assim. Eu tenho certeza que ano que vem vai ter outra Campus Party aqui em Rondônia. Então, e também vão acontecer outras Campus Party aí esse ano e no ano que vem. E o processo é basicamente esse, né? Ele funciona assim. E ele nasceu por conta das palestras da madrugada que aconteciam na Campus Party de São Paulo, na Campus Party Brasil. Fechava os palcos e a galera ficava até 5, 6 da manhã fazendo palestra. E aí a organização viu nisso um potencial e fizeram o Vírio Curador. Muito bacana, muito bacana. Então, olha só como a gente ocupar um palco, né? Simplesmente porque a gente queria compartilhar conteúdo como o que é que isso se tornou, né? Virou um programa da Campus Party, né? Virou algo oficial. E isso sem contar que tem alguns benefícios, né? A pessoa, o curador, né? Que indicou um palestrante, ele ganha o ingresso para a Campus Party, né? O palestrante, obviamente, também ganha o ingresso dele. E, se eu não me engano, dependendo da região, tem a questão do transporte, alimentação. Então, é muito importante isso. Você quer falar alguma coisa? Nesse caso, 15 minutos. Nesse caso do Vírio Curador, é porque como era a primeira na região norte, e existiam pessoas bem insistentes em ir a outros Campos Party, em outras partes do Brasil, que não é região norte, né? Isso aí em off, eu não deveria estar falando isso, estou que nem o Hagrid. Mas a questão é que, pelo Vírio Curador, quem veio, né? Teve uma ajuda de custo muito importante. Porque, por exemplo, nós viemos de Manaus. Ok, a passagem de avião de Manaus não é tão cara assim. Mas, para quem não trabalha, quem está desempregado, ou está empregado, mas com salário mínimo, alguma coisa assim, é um dinheiro que acaba, né? Você tem que, tem que, às vezes, infelizmente, você tem que falar assim, não, eu preciso disso, infelizmente, não vai dar, né? E essa questão do reembolso foi maravilhoso, porque todos nós aqui viemos, ok, mas com o futuro reembolso. Foi a melhor coisa do mundo. Foi a melhor coisa do mundo, especialmente para Manaus, porque em Manaus a gente não tem como sair se não for de avião. Sair de verdade, de verdade, se não for de avião. E aí, quando a gente chegou aqui, ali o rapaz, né? Já fizeram até uma brincadeira, dizendo que isso aqui é quase uma CP Manaus. Porque a gente, como o Vírio Curador, nós trouxemos bastante, bastante gente. Nós temos 12 filhos aqui, esparados, tranquilamente. E esse negócio de transporte é muito ruim, porque é igual aqui, para quem vai passar um palco, para ver os grandes eventos daqui de Norte, é muito ruim. Não sei quem já foi para comer com o Spirul, ou para as próprias Campos Paris, sabe o quanto é difícil para a gente. Para a gente que vai daqui de Rondônia para lá, é tudo mais caro. Para tu ir, tu paga imposto. Para tu voltar, tu paga imposto. E eu sei muito bem, porque eu sou contador disso. Então, é muito difícil. Você vai lá, tem alimentação, tem tudo isso, para voltar é mais caro, perde alguma coisa. Então, eu acho isso muito legal, dessa parte da própria Campos, que faz com as pessoas que elas custam tempo. Porque tem pessoas que estão na universidade que são só alunos, estão ali, estão estudando, que não têm condições de ir em grandes eventos por causa do transporte. Igual aqui no nosso estado, para quem não sabe, tem a própria, a tarifação do ônibus é gratuita para quem é estudante, para quem tem. Então, isso já é uma boa para nós, que tem que estar se locomovendo. Porque aqui na região norte, é muito precário de eventos. Em Rondônia mesmo, eu posso te contar na mão os grupos que fazem eventos na cultura nerd. Não tem quase nenhum. Desde a Infopare, que foi antes da Campos Pari, dois anos atrás, já foi uma grande mudança para a gente, que gosta dessas coisas tecnológicas, que gosta, principalmente... Eu não sou muito fã dessa área, mas eu gosto dessa cultura. Então, isso facilitou para a gente. E quando trouxeram a Campos para cá, viram a necessidade da região norte, porque a região norte é igual ao do Game of Thrones. Está lá no norte, ninguém liga, mas na hora todo mundo precisa. Estamos aqui, mas ninguém liga para a gente. Por quê? Faltou água, liga para a gente. Entendeu? Acabou a energia, vem aqui para a gente. Faz o zinco. Mas só quem que está? Nós é muito precário disso. Então, eu acho muito legal o que fazem e convida a gente aqui, porque tem muita gente que está tentando fazer o que a gente faz, mas é grupo pequeno. Tem poucas pessoas, são pequenos grupos, que às vezes não fazem, porque não tem condições financeiras. Porque a gente vive num mundo que precisa de dinheiro. Felizmente, né? Então, a gente precisa disso e eu acho uma coisa muito legal, da minha parte principalmente. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, que eu entendo muito que esse é o papel das Campos para e regionais. Agora a gente tem a primeira Campos para e do norte, a gente já teve CP Recife, Minas Gerais, entre tantas outras. E é muito legal também a gente poder utilizar dessas Campos Parry para poder compartilhar o conteúdo regional. E tem muita comunidade regional que a gente tem voz, tem conteúdo, tem tudo para estar numa Campos Parry e às vezes simplesmente não sabe que isso existe. Então, eu acho que essa questão aí de compartilhar os conteúdos, de vir aqui palestrar, é uma experiência de ganha-ganha, tanto para a Campos Parry, quanto para o que está tendo um conteúdo bacana para compartilhar, os campuseiros que estão tendo um conteúdo bacana para poder assistir e também para a comunidade, que a comunidade tem um conteúdo bacana para poder mostrar para os campuseiros. E tem um outro ponto, a minha comunidade, por exemplo, durante as Campos, ela só vai crescendo, só vai crescendo, porque eu participar da Távola Quadrada não me bloqueia de participar de outras comunidades. Eu posso participar de quantas comunidades eu quiser. Se eu quiser ser aqui da Mangue Bight, que é de Recife, Campuseiros Club, cara, eu quero fazer meu networking, eu quero ser amigo do pessoal. Então, várias comunidades, cada uma pensando do seu jeitinho, cada uma com conteúdo diferente, eu acho isso muito legal. E também chamando o pessoal, os mais novos, para conhecer a Campos Parry, conhecer como funciona a Campos Parry, estimular as crianças com a tecnologia, esse eu acho que é o papel principal das comunidades. Desenvolver esse networking, passar o conteúdo e também chamar novas pessoas para a Campos Parry. Aqui a gente tem algumas bancadas reservadas, mas as bancadas não estão reservadas e aqui só entra a comunidade e é isso. Não, aqui está a Távola Quadrada, por exemplo, mas você é muito bem-vindo para poder participar. Somos comunidade, comunidade recebe pessoas. A gente quer conversar, quer fazer esse negócio girar, a Campos Parry ser movimentada. Então, esse ô, surgiu, cara, surgiu na Campos Parry lá atrás para ninguém dormir durante a Campos. Então, o tanto de amigo que eu já fiz assim, simplesmente de ô, aí a pessoa do lado, ô, e todo mundo está gritando ô. Cara, isso é sensacional. Ó, ô, ô, ô. Aí, está vendo? A Laís, a Yara, desculpa, queria comentar alguma coisa, Yara? Mas, assim, por exemplo, eu sou professora em Manaus, sou professora de Biologia, estou finalizando a universidade, estou fazendo pesquisa, trabalho com audiovisual para fazer as crianças aprenderem Biologia, a gente trabalha com Star Wars, para fazer o pessoal aprender Biologia. E, estando aqui no Norte, na região Norte, a gente sabe muito bem, todo mundo que está aqui, que mora na região Norte, sabe o quanto que a gente é meio que visto de uma maneira errada, é meio que colocado de lado. As próprias pessoas, né, que vivem aqui, às vezes dizem, ah, eu queria muito sair daqui, eu queria muito morar em outra cidade, eu queria muito viver em São Paulo, eu queria muito viver no Rio de Janeiro, como se o seu estado, na região Norte, não tivesse potencial suficiente, né, para crescer e para você trabalhar e fincar raízes sem precisar sair do seu estado, na região Norte para nenhum outro lugar. Então, quando um evento de grande porte como a Campus Party vem para essa região, vem para esse estado, no qual, infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem essa cultura, né, justamente pela falta de oportunidades, etc., só reitera o potencial que esse estado tem, né, de realmente crescer, de realmente engrandecer o trabalho das pessoas. Então, a precisão da Campus Party na região Norte é uma coisa que a gente está realmente muito feliz, porque vai mostrar para as pessoas dizer, e você não precisa ir embora do seu estado, da região Norte, você não precisa morar em São Paulo, você não precisa morar no Rio de Janeiro, porque o Pará tem grande potencial de crescer, Rondônia tem grande potencial de crescer, o Amazonas tem grande potencial de crescer, sabe? Todos os estados têm. E eu sempre costumo dizer, eu disse, olha, ninguém fala mal de Manaus do meu lado porque leva uma sova, entendeu? Porque eu defendo com as indivíduas, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Yara, Manaus vai ser pequena para você, daqui uns dias você vai ter que morar no Sul, você, não, eu não tenho um plano nenhum, gente, de sair de Manaus, eu não tenho um plano nenhum de estudar fora de Manaus, porque eu acredito que eu nasci em um lugar maravilhoso, com muito potencial, todo o trabalho que eu fiz foi desenvolvido, voltado para Manaus, então, o meu trabalho como professora, como divulgadora científica, agora como comunidade de Campus Party, é voltado para a minha região e para a minha cidade, porque eu enxergo esse potencial, então, a presença de um evento como a Campus Party só deixa esse potencial ainda mais forte, faz as pessoas enxergarem isso, é importante. Eu só queria comentar, pode passar para ele, eu só queria comentar que as comunidades, elas são da Campus Party, elas participam da Campus Party, mas elas não param aqui na Campus Party, então, as comunidades continuam fora da Campus, seja para participar de outros campos, em outros estados, fora do Brasil, do Brasil, eu tenho o exemplo, se eu não me engano, da Campus Eros Club, que ela levou, levou Campus Eros para outros países, para a Holanda, para a Campus Party da Holanda, teve a Távola Quadrada, que a gente foi para a Argentina, para a Campus Argentina, sabe? Então, cara, nada disso seria possível se não tivesse a comunidade. Eu vou pedir para o Giovanni ser bem breve aqui, porque a gente está nos minutos finais do painel, e a gente vai fazer um lançamento aqui de uma coisa, e depois a gente vai abrir para a pergunta, vai abrir para a pergunta, sim? Tá. E a gente depois vai, a Nerd Brasil vai sortear esses mangás aí, vocês fiquem ligados na Nerd Brasil, que eles vão fazer o sorteio. Fala aí, Giovanni. Eu só quero falar, quero agradecer principalmente o Bruno, por ter me convidado, é minha primeira Campus Party, gosto muito estar aqui, eu realizei meu primeiro sonho de ir a um evento, Campus Party, o segundo é comer com o Spirulance, e o terceiro é de San Diego, que eu vou, fé em Deus. Então, por isso, eu quero dizer que eu criei essa minha comunidade, foi não para ganhar dinheiro, não para poder resolver problemas grandes, problemas sociais, foi para me divertir, e foi para poder trazer alguma coisa legal para as outras pessoas que não têm acesso. Eu sendo de Porto Velho e podendo levar isso fora do Estado, fora do Estado, vai ser um grande orgulho para mim, porque eu sempre vou dizer que eu sou de Rondônia, eu sou de Porto Velho, mesmo a cidade tendo vários problemas, eu sou daqui, eu gosto muito daqui. Então, o Campus Party é muito boa para a gente que não tem acesso, muitas pessoas aqui, é só a primeira vez, e eu cheguei quase agora, e eu vou curtir muito o evento, porque isso é uma coisa muito legal, e eu espero que todo mundo também curte, se divirtam, entendeu? e quem tiver alguma comunidade, alguma coisa, que qualquer seja, façam, criam, não precisa ter nada burocrático, só façam vocês amigos, porque dizem que, né, nossa família, nossos amigos, nossa segunda, terceira família, então criem aquilo que você tiver uma ideia, bote para funcionar, e não espere para os outros, né? Porque essa coisa a gente tem que fazer, porque é muito legal, só tenho que agradecer mesmo. Beleza, eu vou pedir aqui, então, para a Yara e a Jussara, elas vão falar aqui, rapidamente, desse lançamento que a gente vai fazer nesse painel, pode falar aí. Bom, gente, depois de ter trazido aí um verdadeiro balé lá de Manaus, foi muita gente que a gente trouxe, graças ao vir um curador, então, eu e a Yussara, a gente se juntou para criar uma comunidade que vai nascer aqui, na verdade, já nasceu, a gente já está no Instagram, que se chama Norte Campos, arroba Norte Campos no Instagram, olha só, já temos camisas, maravilhosas, e essa comunidade, olha só, todo mundo que está com a camisa Norte Campos aí, olha só, e aí, essa comunidade, ela vai ser voltada inteiramente para a gente fazer, cada vez, fazer cada vez maior a participação da região Norte nas Campos Pares, então, nas próximas edições do Vire um Curador, agora que vai acontecer em Minas Gerais, a gente vai tentar criar essa corrente aí para levar cada vez mais pessoas de Rondônia, do Amazonas, de Roraima, do Pará, etc., do Acre, de todos esses estados que tem muita gente fazendo muita coisa legal, são estados que podem crescer muito mais, eu estou impressionada com Rondônia, não imaginava ser tão grande, não imaginava ser tão legal, então, vi o potencial, eu disse, não, tem muito potencial para crescer, assim como todos os estados do Norte, então, a Norte Campos, ela vai ser uma comunidade inteiramente voltada a trabalhar com o Vire um Curador, com todo mundo que nunca foi, que nunca participou, e que pode encontrar aí nessa oportunidade uma grande, uma grande coisa para mudar a sua vida, para melhorar o seu trabalho, etc., então, sigam no Instagram que a gente já está lá, arroba Norte Campos, tudo junto, né, Campos com U, normal, como se escreve, Campos Party, está rolando um sorteio lá de dois colares, um colado Darth Vader e outro da Aliança Rebelde para os fãs de Star Wars, daqui a pouco a gente vai postar as regras, e é isso, a gente está muito feliz de fazer esse lançamento aqui nesse painel. Pessoal, quero agradecer, vou levantar aqui, quero agradecer bastante a presença de todos vocês aqui, quero reforçar aqui que a Campos Party é as comunidades, estamos aqui na Campos Party para poder conversar com todo mundo, estamos aí andando, vocês podem guardar essas carinhas aqui, podem parar a gente para poder conversar, se tiver alguma dúvida da Campos Party, como criar a sua comunidade, tem tudo lá no site da Campos Party, vocês conseguem acessar e ver isso, mas se tiverem alguma dúvida, ah Bruno, quais são os primeiros passos, o que eu tenho que fazer, cara, pode me chamar, não precisa de ser do lugar que está tendo a Campos Party, vocês viram, vocês precisam só de estar na Campos Party, de alguma, marcar presença na Campos Party de alguma forma, beleza? pessoal, quero agradecer demais, o nosso painel esgotou, infelizmente, não dá tempo de falar o tanto que a gente queria, né, no painel, mas é isso. eu tenho um recado, 13 horas amanhã estarei aqui e uma presença ilustre de preto que tem asma também, beleza, no sábado, 16 horas, eu também vou estar nesse palco aqui para encerrar, se eu não me engano, é a última palestra, falando um pouquinho sobre o programa de experts do Google, quem quiser participar, estarei nesse palco, beleza? pessoal, muito obrigado, é isso, Nerd Brasil vai depois sortear os mangás e também terá o sorteio dos colares aí pela, vai ser pela Norte Campus agora? Pelo Instagram da Norte Campus, beleza? Muito obrigado, pessoal. pessoal.